A cultura do reino que já veio O nosso versículo inicial se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 28, nova versão internacional Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos E, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor Igreja preciosa do Senhor, povo abençoado com todas as bênçãos espirituais Selados com o Santo Espírito Mais do que vencedores em todas as circunstâncias Povo santo de Deus Meus amados, hoje vamos falar sobre a maravilhosa cultura do reino de Deus Nós que estudamos a graça e também a escatologia consumada Sabemos que o reino de Deus já veio E aqui nós vemos no texto bíblico dizendo o seguinte Já que estamos recebendo um reino inabalável Naquele momento ali da Igreja Primitiva, no momento em que essa carta fora escrita Eles estavam ainda em um momento de transição em relação à questão do reino O reino ainda estava por vir Nós sabemos que o reino veio na segunda vinda de Cristo no ano 70 Veja, eu sempre faço essa ressalva Não é 1970 Eu já recebi muito essa dúvida Ué, Jesus voltou em 1970? Não, gente Anos 70 Antes do fim do primeiro século da era cristã O Senhor voltou e trouxe o seu reino Só que veja, como eu disse Nessa época aqui da carta e da Igreja Primitiva como um todo O reino estava por vir Por isso que o texto diz aqui Nós estamos recebendo um reino inabalável Por quê? Porque ali eles já estavam preparando o coração do povo para o reino Para a vinda de Cristo Para as consequências disso Principalmente para Israel, para Jerusalém A segunda vinda de Cristo trouxe uma grandiosa consequência Uma gravíssima consequência Que foi o juízo e a destruição de Israel O juízo contra Jerusalém Então a segunda vinda do reino que Jesus profetizou E que se cumpriu Trouxe tudo isso Então a pregação do evangelho naquela época Visava preparar o coração Principalmente dos israelitas Para aquele evento que estava por vir Mas também preparar o coração do povo Para viver o reino que viria Com a vinda do reino então No ano 70 O reino que estava por vir Foi estabelecido E esse reino tem uma cultura Ele tem um raciocínio Existe um modus vivendi desse reino Uma maneira de você se portar O cidadão do reino de Deus Ele tem um chamado específico Entende? Ele tem que aplicar Essa cultura do reino Na sociedade Deus nos colocou nesse mundo para isso Veja A palavra revela Que Deus criou o mundo Para que ele fosse habitado Muitas pessoas nos perguntam assim Ah irmão cristiano Se Jesus já veio Como vocês afirmam Por que nós estamos aqui? Por que ele tem vida aqui? As pessoas perguntam isso Por causa daquele raciocínio futurista De um apocalipse futuro Onde tudo supostamente vai ser destruído fisicamente É todo aquele raciocínio distorcido Sem fundamento bíblico Mas que as pessoas acreditam Porque são ideias que vão sendo passadas De geração em geração Sem uma análise profunda Eu mesmo já acreditei nisso Durante muitos e muitos anos Eu vivi inclusive com medo De um apocalipse futuro Sem entender O verdadeiro apocalipse bíblico Sem entender Do que a bíblia falava Realmente a respeito do apocalipse Eu não compreendi Só que pela graça de Deus Pelo favor de Deus na minha vida Pela misericórdia de Deus O meu entendimento foi aberto A respeito disso Então Hoje Claro Não espero mais o reino vir Só que as pessoas hoje Elas ficam esperando ainda acontecer O que já aconteceu Eu já vou falar um pouquinho sobre isso Daqui a pouquinho Eu vou dar uma palinha Como eu costumo dizer É claro que não dá Para eu me aprofundar A respeito da escotologia Já consumada Gente Não dá para me aprofundar Mas eu vou dar uma pequena palinha Já já Então veja Esse reino que já veio Ele tem uma cultura Como eu estava dizendo E nós temos que viver Em função dessa cultura E implementá-la Na sociedade Então como eu estava dizendo Deus criou o mundo Para ele ser habitado A palavra revela isso Então as pessoas perguntam Ah se Jesus já voltou Por que estamos aqui? Porque Deus criou o mundo Para ser habitado Para haver pessoas aqui Para ter uma sociedade aqui Essa é a vontade de Deus Para mim, amados Isso é suficiente As pessoas ficam teorizando Não, mas veja bem Jesus voltou Mas como assim? As coisas não foram destruídas? E como é que tem sociedade aqui? Civilização? É porque Deus quer Esse é o plano de Deus Que haja civilizações aqui E Deus então nos colocou aqui Os seus filhos Para que possamos ser a luz Para esse mundo O sal da terra Para que a cultura do reino Seja estabelecida Por ora A maior cultura que há no mundo É a cultura da carne O João chegou a dizer Na época lá da igreja primitiva O mundo jaz no maligno Maligno no grego É a maldade É o mal genérico Maligno não é um personagem O João não estava falando De um personagem De um ser espiritual O João estava falando Da maldade Como um todo E nós sabemos Que a origem da maldade Está na natureza humana Quando você observa O apóstolo Paulo Falando na carta aos Gálatas Sobre as obras Da carne E o Paulo relata ali E enumera Diversas obras negativas E ele diz São obras da carne Então O mal Vem da natureza humana Quando o apóstolo Paulo fala Por exemplo No capítulo 7 Da carta aos Romanos Que o mal Está comigo Muitos retiram Do contexto E dizem Que havia demônios E o diabo Em volta de Paulo O Paulo não está falando De um ser espiritual Ele está falando Da carne Basta você Observar o contexto Então O mundo jaz no maligno O que significa isso? Significa que o mundo Está envolvido pela maldade Entende? Pelas obras da carne Pela maldade humana De maneira geral Por quê? Porque a cultura do reino Apesar de o reino Já ter vindo Há dois mil anos atrás A cultura do reino Ainda não foi estabelecida Eu diria Repito A cultura Que existe no mundo É da carne Das obras da carne Mas veja O nosso chamado É reverter isso Não é que o mal Vai deixar de existir No mundo Não Mas nós podemos sim Reverter isso Eu creio nisso Ah, irmão Cristiano Isso é uma utopia Bom, tudo bem Você pode até pensar que é Mas eu creio Porque eu creio Na palavra, irmão Eu creio Nas promessas de Deus Eu creio No chamado Que Deus nos deu De sermos luz Para esse mundo Então veja A igreja primitiva Estava recebendo O reino inabalável Porque ele estava Por vir E nós já nascemos Com o reino Já estabelecido Então nós temos Que pegar a cultura Desse reino E implementá-la Na terra O grande problema Amados É que as pessoas Que se dizem Servas de Deus Elas estão mais Preocupadas Em serem religiosas Do que serem Luz do mundo Esse é o grande Problema Da sociedade Vocês podem notar Que as chamadas Igrejas Não impactam O mundo Positivamente Apesar de haver Tantas e tantas E tantas E tantas Denominações Igrejas Etc Todo mundo diz Que prega Jesus Que prega a graça Etc Apesar de tudo isso O mundo Segue jazendo No mal Cadê o impacto Da igreja Verdadeiro Percebe? As pessoas Estão mais preocupadas Em se juntarem Em guetos Entre aspas Em seus grupinhos Religiosos E ficarem presas Em quatro paredes No fundo É isso que o sistema Quer Eles querem se unir Ficarem juntos Ali dentro De suas quatro paredes Não se envolverem Com o mundo Com os pecadores E a sociedade Precisando da luz Mas Queridos Sistema religioso Algum Tem luz Pelo contrário Eles são trevas Por isso que a sociedade Não é impactada O reino já veio Mas a cultura do reino Não foi estabelecida Porque a igreja Não faz a sua parte Por isso A verdadeira igreja Tem que fazer Entende? A verdadeira igreja São os eleitos de Deus Independentemente De denominações De placas denominacionais De templos construídos Por mãos humanas Isto não é igreja Placa CNPJ Constrói um templo Aqui é minha igreja Não, não Igreja são as pessoas E a verdadeira igreja Então Tem que conhecer O verdadeiro evangelho Para que a verdadeira igreja Seja a luz do mundo Para que haja Uma reversão Nessa situação Onde o mundo Hoje Ainda jaz na maldade Mas esse mundo Pode e deve Ser iluminado Pelo evangelho Pelas pessoas Vocês veem No texto aqui Portanto Já que estamos recebendo Um reino inabalável Sejamos agradecidos Claro Agora veja um detalhe Assim adoremos a Deus De modo aceitável Olha o que o texto diz Se você observar Essa carta Ela foi uma carta Escrita Justamente para Combater a visão Da lei Do antigo pacto No meio da igreja Em especial Da igreja ali Dos hebreus Que naturalmente Eram judeus Que haviam se convertido Ao senhor Mas estavam preocupados Com obras da lei Se eles tinham que viver Ou não nisso Então a carta Fora escrita Justamente Para dissuadir Aqueles irmãos A não viverem Mais em obras da lei Para eles viverem Agradarem a Deus E adorarem a Deus De modo aceitável Por isso que o texto Fala isso aqui Por que irmão cristiano? Porque havia Uma forma de servir a Deus Que era inaceitável Para Deus Que era servi-lo Por meio da lei Veja A lei teve o seu tempo Mas em Cristo Ela acabou Cristo foi o fim da lei Então a partir De Cristo A lei se tornou Uma forma inaceitável De adorar a Deus Então o texto Fala aqui Agora não Recebemos Estamos recebendo Eles estavam no processo Na transição Estamos recebendo Um reino inabalável Então adoremos a Deus De forma aceitável Ou seja Contrário a lei Perceberam? O ponto É só você observar O ponto da carta Aí você entende O que está sendo dito aqui Servir a Deus De modo aceitável É servir a Deus Fora do raciocínio E do antigo pacto Você não pode viver Com a mente Embotada pelo antigo pacto E dizer que está Vivendo para Deus A maioria no sistema religioso Está assim Como eu falei A maioria diz que prega a graça Prega a graça Porque prega a graça E todo mundo diz Que está na graça Mas a mente está Embotada pelo sistema antigo Pela ordem antiga Que teve o seu fim em Cristo Esse raciocínio De cerimonialismos De frequentar templos Feitos por mãos humanas Entende? Todos os mandamentos De homens Proibições E imposições O raciocínio De pecado Que eu sou pecador Que isso e aquilo Tudo isso Vem do antigo pacto É o antigo pacto Ainda impactando A mente do povo Por quê? Porque o povo Não adora a Deus De modo aceitável Como está escrito aqui Em Hebreus 12, 28 Então, amados Entendamos O reino já veio Então a cultura dele Tem que ser estabelecida Irmão Cristiano Eu estou novo na graça Abençoado Eu estou um pouco impactado Até de certa forma Confuso Como assim o reino já veio Irmão Eu sempre ouço Que vai vir Que Jesus já vai voltar Amados O reino já veio Jesus Já retornou E já trouxe O reino de Deus Isso aconteceu No ano 70 Depois de Cristo Quando o templo De Jerusalém Foi destruído Jesus profetizou Que a sua Segunda vinda E a vinda Consequente do reino Porque isso foi Um evento só A segunda vinda De Jesus Trouxe como consequência O reino de Deus Obviamente Isso é muito claro Isso é muito claro na palavra Então o Senhor veio Trouxe o seu reino E estabeleceu tudo Consumou todas as coisas E aconteceu então No ano 70 Porque a queda A destruição do templo É que marcou A profecia de Jesus Perceberam? As pessoas nos perguntam Muito isso Mas como é que vocês Têm certeza Que foi no ano 70? Por causa Da queda Do templo De Jerusalém Que marcou Historicamente O que Jesus Havia profetizado Sobre a sua Segunda vinda Entende? Então a queda Do templo Marcou A vinda do reino O juízo Sobre Israel Observe agora Como eu falei Eu vou dar uma palinha Sobre isso Mas eu não posso Me aprofundar Mas só com essa palinha Que eu vou dar agora Você que ainda Não entende o assunto Vai ficar Pelo menos Com a chamada Puga atrás da orelha Vai ficar assim Pensando Observe só Esse detalhe aqui Mateus 16 Versículos 27 e 28 Pois Aqui é Jesus falando Sobre a sua Segunda vinda Observem bem isso Pois O filho do homem Virá Ué irmão cristiano Aqui está no futuro Virá Claro gente Aqui no texto Eles estavam antes Entende? Eles estavam antes Do ano 70 Por isso que fala Virá Você não pode pegar Esse texto E aplicar hoje Como se esse virá Apontasse para Um ano posterior Ao nosso Que estamos vivendo agora Né? Não Eles estavam antes Pois o filho do homem Virá Na glória Já veio né? Na glória de seu pai Com seus anjos Observem isso E então Recompensará A cada um De acordo Com o que Tenha feito Ou seja O juízo Tudo isso Aconteceu Gente A segunda vinda A queda do templo De Jerusalém O fim da lei Efetivo né? Porque o templo Foi destruído O juízo Sobre Jerusalém O juízo final né? Que foi o juízo Para toda a humanidade Veja O juízo Do ponto de vista Humano Material Físico Ele foi para Jerusalém Mas houve um juízo Para toda a humanidade Todos que estavam mortos Né? No Hades Presos Com as suas almas Presas no Hades Todos ressuscitaram Para receberem Um chamado Para a glória eterna Né? Para a salvação Outros para a perdição Tudo isso se consumou Então veja O que que Jesus Está dizendo aqui? Que ele viria Na glória do Pai Né? Com seus anjos E traria o juízo Ele recompensaria Cada um De acordo com o que Tenha feito Agora o 28 A chave do raciocínio Está aqui Garanto-lhes Que alguns Dos que aqui Se acham Vamos parar Alguns dos que aqui Se acham Aqui quando Irmão cristiano Hoje 2024 Não Jesus Estava falando Daqueles que estavam Ali com ele Convivendo com ele Ali Então o que ele disse No 27 O filho do homem Que é ele mesmo Né? Vai vir Com glória E vai trazer recompensa E etc Ou seja Ele estava falando Da sua vinda Da vinda do reino E do juízo E ele fala Garanto-lhes Alguns dos que Aqui Se acham Ou seja Daqueles que estavam Lá com ele Naquela época Não experimentarão A morte Antes de verem O filho do homem Vindo em seu reino Observem bem Esse detalhe O que que Jesus disse? Olha Eu vou vir É claro que ele não fala Em primeira pessoa Ele fala o filho do homem Em terceira pessoa Mas era ele mesmo Né? Então ele diz Eu vou vir Vou trazer o juízo E alguns que estão aqui Me ouvindo Não vão morrer Até que isso aconteça Pegou? Aí você para pra pensar Ué irmão cristiano Então se Jesus Não voltou ainda Como o sistema religioso Diz Significa que Há pessoas Com dois mil anos De idade Perceberam o ponto? Ué Por que irmão cristiano? Ué Jesus não disse Que alguns estariam vivos Ali E veriam a sua vinda? Ora Se aqueles que estavam Com ele ali Veriam a sua vinda E ele não voltou ainda? Então Há pessoas Que conviveram Com Jesus E que estão Vivas até hoje Esperando ele voltar Eu pergunto pra você Isso faz sentido Na sua cabeça? Pegou? Ah irmão cristiano Mas como que O sistema religioso Explica isso? Eles dizem que Isso que acabamos De ler aqui Jesus estava se referindo A sua transfiguração Olha a malandragem Gente Isso é Malandragem Isso é Desonestidade Intelectual Eles falam isso Por que? Nós lemos aqui Mateus 16 E no capítulo 17 Que é um outro capítulo Está se referindo A transfiguração De Jesus Só que eu pergunto Pra vocês o seguinte Olha só Como é que não tem lógica Jesus disse No 27 As pessoas ignoram Eles pegam Só o 28 Onde Jesus disse Eu garanto que Alguns estarão vivos Na minha vinda Eles dizem Que é a transfiguração Eles tentam Explicar assim Só que Pra explicar isso Eles tem que Ignorar o 27 Que nós lemos aqui Porque o versículo 27 Deixa claro Que ele não está falando De transfiguração Coisa alguma Você leu Comigo agora Ele estava falando Da sua vinda Estava falando Que viria na glória Com seus anjos Eu pergunto Na transfiguração Houve anjos? Ele disse Que recompensaria Cada um De acordo Com o que tinha feito Ou seja O juízo Eu pergunto Na transfiguração Houve juízo? Gente Pelo amor de Deus Jesus não estava Falando transfiguração Aqui Ele estava falando Claramente Da sua segunda vinda E do juízo Consequente E ele deixou Claro Mais uma vez Alguns Dos que estão aqui Não vão morrer Até que eu venha Se você diz Que Jesus ainda Vai voltar Das duas uma Ou existem Pessoas vivas Com dois mil anos De idade Alguns judeus Aí Ou Jesus Mentiu Pensa bem Não tem outro caminho Vocês já viram Alguma reportagem Mostrando uma pessoa Ou algumas pessoas Com dois mil anos De idade Eis aqui Um judeu Esses judeus Aqui Esse grupo Eles tem Dois mil anos De idade Estão esperando Jesus voltar Você já viu Alguma reportagem Alguma coisa Não tem Jesus Já Voltou Alguns que Estavam ali Viram A sua Segunda Vinda Perceberam Acorda Para a vida Gente Essa história De apocalipse Futuro Que Jesus Vai voltar No futuro Que o reino Vai vir Esqueçam Isso Jesus Não mentiu Ele disse A verdade Quer ver Mais um ponto Ainda em Mateus Agora 24 Versículos 2 3 E 34 Vocês Estão vendo Tudo isto Bom O que Que é Tudo isto Nesse texto Aqui Jesus Estava se referindo Exatamente Ao templo De Jerusalém Que foi Destruído No ano 70 Tudo isto Era o templo Jesus Havia Acabado De sair Do templo E aí Ele faz Essa referência Ao templo Para aqueles Que estavam Ali com ele E ele pergunta Vocês estão Vendo tudo Isto Aqui Ou seja Todas Essas Construções Aqui Esse Templo Eu Lhes Garanto Que Não Ficará Aqui Pedra Sobre Pedra Serão Todas Derrubadas Olha que Coisa tremenda Alguns Querem Raciocinar Que Isto Aqui Seria Um Eventual Futuro Terceiro Templo De Jerusalém Não porque Os Israelitas Atuais Querem Construir O Templo Gente Olha só Quem tem Dinheiro Faz o que Quer Nesse Sentido A pessoa Tem Dinheiro Ela faz Ela constrói O que Ela quiser Não há Uma Denominação Aqui No Brasil Que Construiu Um Tal De Templo De Salomão O que Bastou Para Eles Bastou Ter Muito Dinheiro Que Eles Têm Então Os Israelitas Atuais Especialmente Os Religiosos Lá De Israel Querem Construir Um Outro Templo Eu Não Tenho Dúvidas Disso Agora O que Isso Tem A ver Com Apocalipse Bíblico Absolutamente Nada Se Eles Vão Construir Ou Não Isso Não Nos Importa Isso Não Tem Nada A ver Com A Bíblia Com Apocalipse Nada disso Perceberam Jesus Falava Daquele Templo Que Estava De Pé Por Isso Que Ele Falou Estão Vendo Tudo Isto Bom Jesus Poderia Dizer O Seguinte Vocês Estão Vendo Essas Construções Aqui Elas Vão Cair E No Futuro Haverá Um Terceiro Templo Aí Aí sim Eu Vou Voltar Nesse Templo Aquele Terceiro Templo Vai Ser Destruído Foi Isso Que Jesus Falou Não Ele Estava Falando Daquele Vocês Estão Vendo Tudo Isto Isso Que Está Aqui Diante Dos Olhos De Vocês Não É No Futuro Não É Dois Mil Anos Depois Não É Agora Esse Templo Aqui Estão Vendo Pois É Não Ficará Aqui Pedra Sobre Pedra E Existe O Muro Das Lamentações Gente O Muro Das Lamentações Sim É Um Restante Da Construção Que Ficou Mas Eram Os Muros Do Templo O Templo Mesmo Foi Totalmente Destruído Olha Gente Por Incrível Que Pareça Há Pessoas Que Querem Argumentar Com Isso Ah Jesus Falou Que Não Ficaria Pedra Sobre Pedra As Pessoas Querem Levar O Pé Da Letra Como Reais Contra A Escatologia Consumada Elas Querem Pegar Esses Detalhes E Levar Ao Pé Da Letra Ah Jesus Disse Que Não Ficaria Nenhuma Pedra Então O Muro Das Lamentações Contradiz O Que Jesus Falou Não O Muro Das Lamentações Era Apenas O Muro Que Cercava E Mesmo Assim Ele Foi Quase Que Todo Destruído O Templo Mesmo Que Era O Principal Foco Do Juízo Foi Totalmente Destruído Três Tendo Jesus Se Assentado No Monte Das Oliveiras Os Discípulos Dirigiram-se A ele Em Particular E Disseram Dizem-nos Quando Acontecerão Essas Coisas Olha Só Que Coisas A Destruição Do Templo E A Segunda Vinda E A Vinda Do Reino Fim Dos Tempos É Isso Que Eles Queriam Saber Dizem-nos Quando Acontecerão Essas Coisas E Qual Será O Sinal Da Tua Vinda E Do Fim Dos Tempos Em Algumas Versões Em Português Vem Fim Do Mundo Porque A palavra Aion No Grego Que Significa Era Período De Tempo Foi Traduzida Na Maioria Das Vezes Por Mundo Inclusive Por Isso Que Essa Confusão O O Mundo Vai Acabar O Mundo Vai Ser Destruído Porque Segunda Vinda De Cristo Vai Ter Como Consequência Destruição Do Mundo Não Fim Do Mundo No Grego É Fim De Uma Era É Fim De Um Período De Tempo E Aqui Foi Traduzido Por Tempos Fim Dos Tempos Porque Gente Porque Era O Fim Daquela Era Mosaica A Destruição De Jerusalém Do Templo Apontava Para O Fim Definitivo Da Era Da Lei Ainda Que A Lei De Fato Tenha Terminado Na Cruz Porém A Lei Continou Sendo Praticada No Templo Então A Rigor Na Prática A Lei Continuou Existindo Pelo Menos Para Os Judeus Que Praticavam A Lei Dentro Do Templo De Jerusalém Então No ano 70 Houve O Fim Definitivo Daquela Era Foi Realmente O Fim Do Tempo Daquela Era O Fim Dos Tempos Judaicos Perceberam O ponto Agora Veja Jesus Estava Falando Da sua Vinda E Do Fim Do Mundo Entre aspas Fim Dos Tempos Fim De Uma Era Agora Veja O 34 Eu Lhes Aseguro Mais Uma Vez Jesus Dizendo Eu Aseguro A Vocês Que Não Passará Não Passará Mais Uma Vez Não Passará Repitam Comigo Não Passará Esta Geração Ué, mas que geração Irmão Cristiano A nossa? Não A geração Que eles Estavam vivendo Ali Naquela Época Não Passará Esta Geração Até que Todas Essas Coisas Aconteçam Bom Pra mim Amados Só Essas Duas Passagens Por isso Que eu Sempre As Utilizo Porque Só Elas Duas Já Trazem Um Fundamento Para O Raciocínio Jesus Deixou Claro A minha Segunda Vinda Vinda Do Reino O Fim Dos Tempos Vão Acontecer Ainda Nesta Geração Tanto Que ele Disse Algumas Pessoas Que estão Aqui Vão Ver Isso Acontecer Irmão Cristiano Quero Entender Isso Com Profundidade Claro Amado Se você Não Entende É Bom Você Entender Existem Muitos Desdobramentos No Raciocínio Porque Você Viu Está Muito Claro Que Jesus Falou Eu Vou Vir Ainda Nessa Geração Alguns Que Estão Vivos Vão Ver Eles Vão Ver O Reino De Deus Vir Perceberam Mas É claro Que Não Dá Para Me Aprofundar Muito Nisso Vou Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo Do Links O Link Do Minuto Escatológico Eu Recomendo Que Você Comece Pelo Minuto Escatológico Que São Vídeos Bem Menorezinhos Mais Resumidos São Vídeos De Até Um Minuto Então Esses Vídeos Vão Te Com Essas Duas Passagens Que Acabamos De Ler Eu Acho Que Não Há Mais Dúvidas De Que O Reino Já Veio Entende O Reino De Deus Amados Ele É Tanto Um Território Quanto Ele É Espiritual A Confusão Que Alguns Tem É Isso Porque Pensam Irmão Cristiano Mas Se o Reino Já Veio Como Ele Veio Eu Não Estou Vendo O Jesus Disse Que O Reino Não Viria A Olhos Vistos O Reino Ele É Espiritual Aqui Nessa Terra O Reino Se Manifesta Espiritualmente É Claro Que O Reino É Um Território Sim Onde Os Filhos De Deus Habitam Com Corpos Glorificados Os Filhos De Deus Amados Que Partiram Dessa Vida Já Estão Lá No Reino Vivendo A E Nós Também Iremos Para Lá Já Quer entender Isso Amados Essas Manifestações Eu Vou Recomendar Um Estudo Específico A Vinda Do Reino De Deus E As Suas Manifestações Sim O Reino É Um Território Mas Ele Também É Espiritual Quer entender Isso Assista A Vinda Do Reino De Deus E As Suas Manifestações Vai Estar Na Descrição Do Víde No Youtube Pela Gravação Então Muito Bem Amados Entendido Isso Nós Entendemos Agora Claro Que o Reino Já Veio Quem Já Conhecia O Assunto Relembrou Quem Não Conhecia Com Certeza Foi Impactado Agora E Tenho Certeza Que Impactado Positivamente Tenho Certeza Que Você Vai Estudar Para Você Conhecer Isso Mais A Fundo Então Entendemos Tudo Já Foi Consumado O Reino Já Veio E Tudo Mais Então O Que Cabe A Jesus Falou Isso Muito Antes Do Reino Vir É Buscar O Reino Mateus 6 33 Busquem Pois Em primeiro Lugar O Reino De Deus E A Sua Justiça E Todas Essas Coisas Serão Acrescentadas Essas Coisas São Demandas Humanas O Que Eu Vou Comer O Que Eu Vou Vestir Essa Preocupação E Jesus Falou Olha Vocês Não Tem Que Se Preocupem Se Em Buscar O Reino Mas Irmão Cristiano Agora Estou Perdido Porque Você Disse Que O Reino Já Veio Você Mostrou Bíblicamente A Segunda Vinda Já Consumada Mas Se Ele Já Veio Por Que Eu Tenho Que Buscar Ora Se Ele Já Veio Eu Não Ensine Ele Espiritualmente Estou Nele Gente Buscar O Reino Significa Priorizar O Reino É Buscar Os Interesses Do Reino Perceberam Busquem Primeiro O Reino Em Primeiro Lugar Ou Seja Busquem Colocar O Reino Em Primeiro Lugar Em Suas Vidas Priorizem Os Interesses Do Reino Essa É A Questão Gente É O Que Eu Falei No Início O Mundo Não Está Impactado Pela Igreja Porque Igreja Chamada Igreja Pelo Menos Em Sua Maioria Se Preocupa Em Ser Religiosa A Igreja Pouco Se Importa Em Ser Luz Do Mundo Entende A Igreja Deveria Ser Luz Mas Na Verdade Eles Estão Presos Em Quatro Paredes Nunca Vão Iluminar Nada Por Isso Que O Mundo Segue Jazendo Na Maldade Porque A Igreja Chamada Igreja Não Busca O Reino Eles Buscam Os Interesses Deles Como Igreja Entende Quero Que A Minha Igreja Cresça Quero Que A Minha Igreja Seja Isso Seja Aquilo Eu Quero Que Você Venha Para Minha Igreja Porque Só Aqui Tem A Salvação É Assim Que Eles vivem Aí Muitas denominações Têm Isso Algumas Nem Tem Mas Outras Têm A Salvação É Só Aqui Venha Para Cá Que Só Aqui Você Vai Ser Salvo Então Eles Buscam Os Interesses Da Convenção Humana Deles Só Que O Teu Chamado Como Igreja Verdadeira Não Igreja Templária Entende Não Igreja De Placa De Nome Nacional Não A Verdadeira O Teu Chamado É Priorizar O Reino Para Sociedade Não É Para Interesses Internos De Um Grupo Então Buscar O Reino É Colocá-lo Em Primeiro Lugar É Priorizar O Seu Interesse Os Seus Interesses É Priorizar As Coisas Espirituais Colossenses 3 Vamos ler Do 1 ao 9 Portanto Já que Vocês Ressuscitaram Com Cristo Procurem As Coisas Que São Do Alto É Uma Questão De Lógica Porque Se Você Ressuscitou Com Cristo No Caso Nesse Tempo Eles Estavam Mortos Espiritualmente Antes Da Cruz E Ressuscitaram Então Eles Se Tornaram De Carnais Para Espirituais Não Foi Essa Condição Os Irmãos Antes Da Cruz Eram Guiados Apenas Pela Carne Porque Não Havia Direção Espiritual E Aí Houve A Ressurreição Espiritual Quando Jesus Morreu E Ressuscitou Foi A Primeira Ressurreição Então Paulo fala Agora Vocês São Espirituais Então Procurem As Coisas Espirituais Porque As Coisas Que São Do Alto É Uma Referência As Coisas Celestiais Consequentemente É Uma Referência As Coisas Espirituais Onde Cristo Está Sentado A Direita De Deus Irmão Cristiano Existem Dois Tronos No Céu Não Só Há Um Trono No Céu Quando João Relatou A Sua Visão Do Trono Ele Viu Um Trono Só Porque Há Um Só Deus Tá A Palavra Direita Ou Destra No Grego Significa Autoridade Ou seja Cristo Está Assentado Com Toda Autoridade De Deus A Direita No Grego Significa Isso Não É Literalmente Do Lado Direito Muito Bem Dois E Três Mantenham O Pensamento Olha Só Gente Nas Coisas Do Alto Em Busquem O Reino De Deus Priorizem O Reino De Deus Vocês Têm Demandas Materiais Claro Todos Nós Temos Nossa Vida Diária Nossa Luta Estamos Na Batalha Do Dia A Dia Tem Que Matar Um Leão Por Dia E Tudo Mais Faz Parte Da Vida Mas O Seu Pensamento Tem Que Estar Prioritariamente Nas Coisas Do Alto E Não Nas Coisas Terrenas Perceberam Gente Por que A chamada Igreja Não Impacta Porque A maioria Hoje Só Pensa Em Coisa Material Eu Vou Para Igreja Fazer Campanha Para Ser Rico Para Abrir Meu Negócio Para Isso Para Aquilo Material Veja Não Que Seja Errado Você Ser Rico Não É Errado Você Ter Bens Materiais Não É Mas A Sua Prioridade É Não É Essa A Sua Vida Com Deus Não Tem Que Está Nisso Percebe Pois Vocês Morreram Todos Os Filhos De Deus Morreram Na Cruz Do Ponto de Vídeo Da Carne E A Vida De Vocês Está Escondida Com Cristo Em Deus 4 Quando Cristo Que É A Vida De Vocês Se Manifestar Veja Aqui Ele Não Havia Se Manifestado Ainda O Reino Não Tinha Vindo Ainda Eles Festos Com Ele Em Glória 5 Portanto Façam Morrer Tudo O Que Pertence A Natureza Terrena De Vocês Imoralidade Sexual Impureza Paixão Desejos Maus E A Cobiça Que É Idolatria Olha só A Cobiça É Idolatria No Caso Cobiça Aqui Gente É Avareza Tá No Texto Em Grego É O Apego As Coisas Materiais O apego Excessivo A Dinheiro Coisas Materiais É Avareza Aqui Na nova Versão Internacional Traduziram Por Cobiça Que Também Serve Mas Na Verdade É Avareza Que É Idolatria O Avarento Ele É Idólatra Pegou? O Avarento Ele Não Pensa Nas Coisas Do Alto Ele Tem Idolatria Por Dinheiro E Por Bens Materiais É Meu Seis É Por Causa Dessas Coisas Que Vem A Ira De Deus Sobre Os Que Vivem Na Desobediência Deixa eu Dar uma Ressalva Aqui Aqui A nova Versão Internacional Deu uma Canelada Por que Eu digo Isso Eu gosto Muito Da nova Versão Internacional Acho Que ela é Muito Boa Muito Bem Traduzida Mas Existem Esses Pontos Que Nós Temos Que Estar Atentos Aqui É o Seguinte Os Que Vivem Na Desobediência No Texto Em Grego São Os Filhos Da Desobediência Então Os Que Vivem Na Desobediência Essa Tradução Ficou Muito Genérica O Apóstolo Paulo Foi Mais Específico É Por Causa Dessas Coisas Que Vem A Ira De Deus Sobre Os Filhos Os Descendentes Da Desobediência Ou Pegaram Então A tradução Que deu Uma amenizada Que não Ficou Muito Legal Porque Fugiu Do tom Original Aqui Que Paulo Apresenta O Paulo Fala De Filho De Descendente Da Desobediência Pelo Amor De Deus Gente 7 8 As Quais As Obras Vocês Praticaram No Passado Antes Da Cruz Quando Não Havia Direção Espiritual Quando Costumavam Viver Nels Agora Porém Abandonem Todas Essas Coisas Ira Indignação Maldade Calúnia E Linguagem Indecente No Falar 9 Não Mintam Uns Aos Outros Uma Vez Que Vocês Já Se Despiram Do Velho Homem Que É a Carne Com As Suas Práticas Abençoados Perceberam Uma Coisa Paulo Falou Vocês Já Morreram O Velho Homem Já Foi Destruído O Velho Homem Já Foi Despojado O Paulo Também Usa Esse Termo O Despojar Do Corpo Da Carne Por que Paulo Fala Disso Despojar Da Carne De Abrir Mão Das Coisas Do Velho Homem Porque Isso Faz Parte Da Ver A Cultura Do Reino Perceberam A Questão É O Nosso Chamado Queridos Não É Só Para A Igreja Primitiva Que Não É Para Nós Mais Ainda Porque Eles Estavam Antes Da Vinda Do Reino Perceberam Eles Estavam Na Transição Nós Já Nascemos Com O Reino Vindo Estabelecido Reino Já Vindo Já Estabelecido Então Nosso Chamado É Esse Olhar Para As Coisas Do Alto Não As Que São Da Terra Entende Não Colocar Em Primeiro Lugar As Coisas Do Velho Homem Mas Sim As Coisas Do Novo Homem Que Foi Criado Em Cristo Espiritual Então Amado Irmão Amado Irmã A Cultura Do Reino Tem Que Ser Estabelecida É O Chamado Para Igreja Mas Vou Dizer Mais Uma Vez A Igreja Chamada Igreja Até Hoje Séculos E Séculos Depois Não Conseguiu Implantar A Cultura Do Reino De Deus Porque A Chamada Igreja Está Preocupada Em Ser Religiosa Está Preocupada Com Seus Guetos Com Seus Grupos Ficar Fechada Em Quatro Paredes Dentro De Um Templo Construído Por Mãos Humanas Separadas Do Mundo Que Tanto Precisa Das Boas Obras Entenderam A Questão A Cultura Do Reino É Fundamental Para A Sociedade Então Cabe A Nós Amados Que Estamos Tendo Esse Privilégio De Deus De Conhecer A Sua Graça De Sermos Libertos Do Sistema Religioso Cabe A Nós Plantarmos As Sementes Da Cultura Do Reino No Mundo Mais Uma Vez Alguém Pode Pensar Que É Utópico Ah Irmão Cristiano É Utópico Você A No Futuro A Cultura Do Reino Vai Estar Mais Em Vigor Tudo Bem Amado Você Pode Achar Que Você Quiser Mas Eu Creio Eu Creio Que A Cultura Do Reino Vai Crescer Que As Sementes Que Estamos Plantando Hoje Em Graça Vão Frutificar E Vai Cair Por Terra Esse Sistema Religioso Ou Pelo Menos Ele Vai Diminuir Muito Não Digo Que Não Vai Existir Vai Existir A Carne Gosta De Sistema Religioso Percebe Então Sempre Vai Havê Mas Eu Creio Na Perda Do Poder Deles Por Meio Da Verdade Por Meio Da Luz Do Mundo Quando A Igreja Começar A Olhar Para As Coisas Do Alto Que É Uma Referência As Coisas Espirituais E De De Olhar Para Coisas Terrenas Para Templos Para Cerimonialismos Para Paga Preço Para Campanhas Para Conquista De Bens Materiais Sabe Não Quer conquistar Bens Materiais Amém Trabalhe Para Isso Estude Etc Não tem Problema Mas A sua Vida Com Deus Não Tem Que Estar Pautada Nisso É O Nosso Chamado Porque Veja Jesus Disse Busquem O Reino De Deus E Disse Mais E A Sua Justiça Que 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 É A Justiça De Deus Nesse Contexto O Que É A Justiça Do Reino De Deus Melhor Dizendo São Boas Obras O Filho De Deus Tem Que Ter Boas Obras Não Para Você Alcançar A Salvação Por Meio Delas Não É Porque Você Já É Salvo Já É Filho Então É Buscar Os Interesses Do Reino Ou Seja É Olhar Para As Coisas Do Alto Não Da Terra Como Paulo Falou E É Praticar Boas Obras Isso É Servir A Deus Gente Gente Pelo amor De Deus Vamos Lá Servir A Deus Não É Frequentar Templo De Pedra Eu Eu comer santa ceia e vou jejuar e vou passar um óleo e faz campanha e joelho no pó e jejua pra cá e sacrifica pra lá e sobe o monte. Gente, eu sinto muito, mas não é isso que Deus quer. E veja, eu falo com todo respeito, se você tá aí me assistindo, de repente você ainda está no sistema, note, eu não tô debochando de você, eu não quero fazer galhofa, eu quero que você entenda a verdade do evangelho, que servir a Deus é fazer boas obras. Basicamente é isso. É amar o próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Realizando boas obras. É isso que a sociedade precisa. A cultura do reino só vai ser estabelecida se nós plantarmos boas obras. É a semente do reino, gente. Tem que ser plantada. O que adianta você bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus, sou eleito. E você não demonstra isso com obras? Efésios 2,10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Pra quê? Para fazermos boas obras. Então você foi salvo, primeiro você foi eleito antes da fundação do mundo, né? E aí você foi salvo pela graça, do ponto de vista da vida eterna. Depois você foi salvo pela graça, do ponto de vista da sua mente. O seu entendimento foi salvo. Pra que tudo isso, irmão cristiano? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Olha o cuidado de Deus para que nós as praticássemos. Amado, a história da humanidade está em nossas mãos. cabe a nós plantarmos a cultura do reino. Pode ser uma semente pequenininha, como Jesus usou o exemplo da semente de mostarda, né? Que é pequenininha. Entende? Você planta, ela vai crescer. Pense nisso. Nós temos que implementar o fruto do Espírito. A cultura do reino de Deus, gente, nada mais é que o fruto do Espírito sendo implantado na sociedade. Hoje, repito, para alguns parece uma utopia. Se você para para pensar friamente, realmente você pensa, puxa, é impossível essa sociedade ser impactada. Porque você olha e só vê o mal, né? A obra da carne reinando no mundo. Você não pode pensar assim. Não é impossível. Tanto não é que Deus nos deu esse chamado. Ele preparou as obras de antemão. Agora, a igreja tem que se libertar da religiosidade. A igreja tem que ser a igreja de verdade. Galatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é, olha só, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, é o que falta muito aí, né? E domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não precisa de lei pra nada disso. Agora, imagina todas essas obras maravilhosas, esse fruto do Espírito sendo implantado por aí. É ou não é a transformação da sociedade? Claro que é. É o nosso chamado. Nós não recebemos a revelação da graça à toa. Recebemos de Deus para plantarmos a semente da cultura do reino no mundo. Por mais utópico que isso pareça. O apóstolo Paulo, amados, ele fez aqui um resumo muito bacana da cultura do reino. Ele escreveu a Tito, capítulo 3, vamos ler do 1 ao 8. Olha só o resumo da cultura do reino. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Olha só. É o chamado para a igreja. A igreja foi salva para isso. Dois. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos. Gente, pelo amor de Deus, coloquem isso no seu coração em nome do Criador. Sejam pacíficos. Quantas pessoas morrem hoje, por exemplo, no trânsito porque não são pacíficas. O trânsito é só um exemplo. A falta de as pessoas serem pacíficas é que o mundo está como está. Entende? Então, não caluniem ninguém. Sejam pacíficos. amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Gente, mansidão é uma das chaves para que a cultura do reino seja implementada. A mansidão é uma das chaves se não for a chave principal. Porque o que mais falta na sociedade é mansidão. Três. houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Paulo está falando da carne, né? Vivíamos na maldade, olha só, e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. E eu pergunto, isso aí não é o resumo do mundo? Porque o mundo não vive a cultura do reino. Por quê? Porque a igreja não impacta o mundo. Por quê? Porque a igreja é religiosa. Apliquem isso aqui em suas vidas e vocês verão a cultura do reino sendo implantada por vocês sem esforço. Porque, veja, você vivendo isso aqui, naturalmente a cultura do reino está sendo implantada por você. Só o fato de você viver isso aqui, você estará plantando a semente da cultura do reino. Entende? Você não tem que ser religioso. É uma coisa natural, sabe? Não é forçado. É natural. Quatro. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, sim, não por atos de justiça por nós praticados. Veja, não foi por boas obras. As boas obras são consequência. Elas não são a causa. Não por obras de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Seis. Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sete. Ele o fez a fim de que justificados pela sua graça, não por obras, pela graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aqui nesse período, eles ainda estavam em esperança, estavam aguardando o reino. Nós não vivemos em esperança da vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Oito. Esta palavra é digna de confiança e quero que você afirme categoricamente estas coisas. É o que estamos fazendo agora aqui. Para que os que creem, olha só, os filhos de Deus que creram, que creram em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Tas coisas são excelentes e úteis aos homens, ou seja, à sociedade. Percebeu o ponto de Paulo aqui? Olha o que Paulo disse. O Senhor nos salvou pelo Espírito, justificou pela graça, não foi pelas obras que nós fizemos. Não. Ele fez tudo isso de graça e como consequência nós temos um chamado às boas obras. Percebeu o raciocínio de Paulo? O que Paulo está dizendo? Vocês têm um chamado a buscar o reino, a justiça do reino. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino é isso aqui. Aqueles que creem em Deus pratiquem boas obras porque essas coisas são excelentes e úteis aos homens, ou seja, à sociedade. em outras palavras, a sociedade precisa da cultura do reino. Entende? O mundo ainda jaz na maldade porque a igreja está cega. A igreja são cegos guiando outros cegos. A igreja chamada igreja está na escuridão religiosa. Então eles vivem para a religião, não vivem para Deus. por isso a cultura do reino ainda não está em evidência. Mas o nosso, repito, o nosso chamado é esse, especialmente nós que estamos debaixo da palavra da graça. Pode parecer impossível, utópico. Não, não dá, irmão cristiano, o mundo é muito mal, nunca vai ter a cultura do reino. Eu creio que vai. Só que nós temos que plantar a semente. Ela pode ser pequenininha. hoje a palavra da graça em relação a todo o contexto do mundo é pequenininha, microscópica, mas ela vai germinar. A nossa geração talvez não veja isso e não verá na minha visão, pelo menos. Mas temos que fazer o que nos cabe. Entende? Por isso eu encerro com Lucas 13, 18 e 19. Então Jesus perguntou, a que se assemelha o reino de Deus? A que o compararei? Este se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore. Pegou? E as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. Perceberam? as aves do céu só vão pousar nas folhas do reino de Deus se essa árvore crescer. E essa árvore só vai crescer se você, eu, nós, plantarmos a semente da cultura do reino de Deus. Hoje é um grão de mostarda, mas se você plantar, ela vai crescer. Então plante a cultura do reino ao seu redor e essa árvore vai crescer e no futuro as aves farão ninho em suas folhas. Entenda isso, amado. É o teu chamado. A cultura do reino que já veio, ele já veio, já foi estabelecido, mas a sua cultura tem que ser implantada na sociedade. Esse é o nosso chamado e nós louvamos a Deus por ele ter nos escolhido para isso, para levarmos a palavra da graça e a cultura do reino de Deus para a humanidade. Glórias ao Senhor por isso. Amém.